Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trago para vocês mais um Venglory News. E seguinte pessoal, a notícia hoje é super rápida, mas é muito importante. O Venglory em breve terá talentos, isso mesmo. Essa notícia já foi informada algumas semanas atrás, mas eu ainda não informei para vocês. Achei bacana trazer para você esta informação. Alguns de vocês devem estar se perguntando nesse momento. Sim, Jeff, mas o que é exatamente os talentos? Bom pessoal, talentos vão ser umas melhorias nas habilidades dos heróis. Essas mudanças não serão apenas numéricas, elas também serão visíveis. Você irá perceber o talento a olho nu. Isso vai te dar grande vantagem no combate. Mas claro, não se assuste, esses talentos não serão disponíveis para todos os modos de jogo. Ele será focado apenas para Batalha Real e Bleach. Antes de informar como você vai poder adquirir esses talentos, bora conferir aqui esses dois exemplos dos talentos do Ardan. Como vocês podem ver, ele está rodeado ali por três adversários. Ao utilizar o Ultimate, o soco dele joga o adversário para trás. Cara, essa é uma combinação incrível, principalmente com essa Ultimate. E também pode ser combinado com habilidades de outro herói. Fazendo assim jogadas incríveis. A outra habilidade que foi revelada do Ardan foi a seguinte. Ó, o vídeo já começou na pressão, papai. Vamos testar esses upgrades. Bom, como vocês podem ver aí, ele vai aumentar de forma numérica aí a proteção sobre o seu aliado com sua primeira habilidade. Ela foi capaz de resistir ao Ultimate da Keterine e da Kestro com a proteção que o Ardan forneceu a ela. Esse pouquinho de defesa a mais pode ser crucial no meio de uma batalha e pode salvar a vida do seu companheiro. Bom, com esses dois exemplos aí já deu para ter um pouquinho de ideia de como serão esses talentos. Bom, agora a única dúvida que restou é, como faremos para poder adquirir os talentos? Há algumas semanas atrás, o Venglory informou que os talentos seriam obtidos apenas por Glória. E hoje ele finalmente revelou como é que isso realmente vai funcionar e quais são as diferentes formas de você conseguir os talentos. Primeiro vamos falar de como ele será adquirido por Glória. Na loja terá a opção de talentos, onde você vai poder comprar os talentos. Mas você não vai poder simplesmente comprar o talento do herói que você quer de cara. Já ir lá e torrar todo o seu Glória em talentos. Não, ele funcionará semelhante ao baú de Glória. Ele será atualizado a cada 24 horas. Então todos os dias você vai lá na loja, olha quais são os talentos que estão sendo vendidos e compra. Simples assim. Então é melhor você começar a guardar seu Glória aí para a próxima atualização 2.5 do Venglory. Além disso, você também pode adquirir pontos para poder desbloquear talentos para seus heróis. Para isso você precisa jogar durante o dia com 5 heróis diferentes, isso mesmo, em qualquer modo. Fazendo isso todos os dias você irá adquirir pontos e assim poderá desbloquear mais talentos. E a outra forma de adquirir os talentos que já era meio previsível, acreditei que seria dessa forma também, é pelos baús misteriosos. Comprando um baú misterioso você pode adquirir o herói, a skin e de quebra o seu talento também. Tudo de uma só vez. Mas isso não é algo definitivo, em todo baú que você for abrir terá um talento. Não. Ele falou que nos baús podem conter talentos, então não é algo confirmado que terá em todos os baús. Vai depender muito da sua sorte. Mas provavelmente eles vão mudar isso até o fim da atualização e acredito que os baús épicos terá um talento garantido. Agora quero saber sua opinião sobre os talentos. Você acredita que isso veio para agregar de forma positiva ao Venglory ou é algo que vai prejudicar de alguma forma? E vamos tentar fazer algumas previsões. Quais talentos você acredita que teremos para cada herói? Comenta abaixo o talento que você acredita que teremos. Então é isso jovens, esse foi o Venglory News de hoje. Curtiu o vídeo? Então vai aqui embaixo e clica no botão do gostei, no joinha, no like. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. E se você for novo no canal, já se inscreve aqui embaixo clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo. E você será notificado sempre que tiver vídeo novo. Só lembrando, temos vídeos diariamente, sempre meio-dia e meia. Te espero amanhã no próximo vídeo, meio-dia e meia. Até a próxima. Tchau!